Estou aqui com mais um caso prático da geração da guia rescisória lá no FGTS Digital. Nesse exemplo, nós vamos gerar uma guia de antecipação do contato de experiência pela empresa, onde tem ali a multa do FGTS pela antecipação. Nós vamos ver todo o passo a passo aqui nesse vídeo. Fala DP Conectada, aqui é o Alessandro Pimentel. É sempre um prazer ter a companhia de vocês aqui no canal. E estamos aqui em mais um caso prático do FGTS Digital, da guia rescisória. Pessoal, aqui no canal já tem vários tutoriais, eu vou deixar todos aqui na descrição pra você ir lá e assistir. Nós estamos aqui fazendo vários exemplos pra ajudar você no processo de emissão de guia. Nesse exemplo aqui em particular, nós vamos fazer emissão de guia no caso de um desligamento por antecipação do contato de experiência por parte do empregador, onde você tem que gerar a guia rescisória e tem também a multa do FGTS pela antecipação, tá? Mas antes, já verifica a tua inscrição aqui no canal, se você não tá inscrito, clica aí no botão de inscrever. Deixa o seu like e vem comigo aqui pra esse vídeo. Só um detalhe antes de nós começarmos aqui o nosso tutorial, que esse vídeo tá disponível para os meus alunos do curso do FGTS e tá disponível também pra quem tá inscrito aqui no canal do YouTube, tá? Então se você não tá inscrito, verifica aí a tua inscrição. Lembrando que também a gente tem um grupo de interação no WhatsApp só de FGTS, e o link tá aqui, clica lá e entra, tá bom? Agora sim, bora pro nosso tutorial passo a passo. Pessoal, vamos lá, vamos fazer aqui o nosso tutorial. Eu vou ali no menu de remunerações para fins de tesouro, só pra verificar se o sistema calculou a multa automaticamente, tá? Então vamos lá, lembra de tirar a data, aqui já tem o empregado e aqui já tem concluído e completo, e já tem aqui o cálculo da multa. Então nesse caso aqui, as informações, né, é um contato de experiência, então olha, admissão 2 de 2024 e saiu em 3 de 2024, então foi um pouquinho de tempo, os dados vieram do E-Social, o sistema calculou a multa automaticamente, nesse caso eu não preciso me preocupar, tá? Só lembrando que para as admissões que aconteceram após o início da folha do E-Social, com exceção ali do grupo 1, que é dezembro de 2018, o sistema vai calcular a multa automaticamente, porque ele pega os dados do E-Social e é o caso aqui, tá? O empregado foi contratado no mês 2, saiu no mês 3, a multa foi calculada automaticamente. Eu posso aqui em visualizar, e aqui eu tenho o histórico das informações que foram utilizadas, eu posso clicar aqui e baixar esse PDF, caso você queira, só para ter essa informação aí e saber como é que o sistema calculou a multa, tá? Aqui não tem problema, não vai ter erro nenhum, porque são dados que vieram do E-Social e dificilmente vai estar errado, tá bom? Vamos voltar, agora sim, guias rápidas, guias parametrizadas, e aí é o passo a passo aqui, tá? É o passo a passo que você vai seguir as três etapas ali, a primeira é selecionar o débito, a segunda é definir o vencimento, e a terceira é fazer o quê? É emitir a guia. Lembrando que tem os filtros que estão disponíveis ali, tá bom? Para você utilizar, vai em pesquisar, tá? Você vai fazer o quê? Vai selecionar esses débitos que estão aqui, lembrando que aparece mais de uma vez, porque ele agrupa por tipo valor, tal, o débito, tá bom? Aqui eu tenho a possibilidade de usar os filtros ali, tá? Caso você queira, você pode parametrizar os filtros para não ficar aparecendo os dados ali, completo. Vou fazer isso aqui para ajudar aqui no vídeo, tá? Tá aí, tá aí os débitos estão aparecendo aqui, eu tenho o mês da rescisão e tenho a multa compensatória que foi calculada automaticamente, ele está dizendo ali, ó, que débito da idealização compensatória, clica aqui para ir para o histórico de remunerações, então você clicar ali, você é direcionado para lá, tá? Não é o caso aqui. Aqui também, pessoal, só um detalhe, existe a possibilidade também de você usar os filtros aqui, tá? De repente você tem vários trabalhadores e você quer emitir por trabalhador, então você pode utilizar esse campo do CPF aqui, colocar o CPF dele e pesquisar. Também pode selecionar período, tá? De repente você quer incluir o mês anterior aqui na guia, você pode colocar período, tá bom? Então é importante você explorar esses filtros que estão disponíveis aqui. Se você não aplicar aqui, por exemplo, esse filtro de CPF, de repente tem vários trabalhadores ali, eles vão sair numa guia só. Então se você quer separar, usa ali o filtro de CPF. Aqui também você vai encontrar na lateral um indicativo onde tem todas as informações que você pode verificar aqui com relação aos filtros e as funções que estão disponíveis aqui nessa página, tá bom? Muito bem, feito isso, então eu vou selecionar aqui todos os débitos, vou adicionar a guia, você pode vir aqui para a lateral e verificar ali as demais informações e na parte inferior você vai encontrar o resumo, tá? Vai em avançar. Aqui eu estou na segunda etapa, uma etapa onde eu defino a data do vencimento e a tag, caso eu queira, para identificar a guia do empregado que eu estou fazendo demissão, tá? Pode botar ali a ficha testa do João, da Maria, do Pedro, tá bom? Isso ajuda na hora de identificar a guia, tá bom? Eu posso ir em avançar. Na última etapa, a etapa de emissão da guia, eu posso também baixar os relatórios aqui, caso eu queira, para fazer esses processos de conferência, se vocês tiverem interesse em baixar relatórios. Lembrando que esse relatório aqui tem a informação ali que ele é um detalhamento de uma guia a ser emitida, tá? Caso você queira depois imprimir o relatório já depois da guia emitida, você pode utilizar o menu na consulta de guias, tá bom? Ele traz ali separado pelos tipos de depósito e aí você vai ter ali as cinco páginas desse relatório dessa guia. Então, bora lá? Bora clicar em emitir guia. Pronto, a guia foi gerada. Se eu clicar ali, a guia está disponível ali para você já poder fazer o pagamento, tá certo? Aqui, pessoal, eu posso voltar também e ir lá em consultas de guias, tá? E ali a guia que eu emiti, ela está disponível ali, tá? Vai lá e pesquisa, que você vai visualizar a guia está ali aguardando o pagamento. Tá bom? Pessoal, para a gente finalizar aqui, surge sempre uma dúvida. Ah, professor, e se a empresa não pagar? Tem como eu excluir? Ou então eu gerei a guia errado? Tem como eu excluir? Pessoal, nesse caso, você não precisa se preocupar, tá bom? Se ou não pagar ou fez errado, faz uma nova guia novamente. É o mesmo passo a passo. Não precisa excluir essa guia que já está disponível aqui, tá? Então é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e deixar o seu like. Tem mais exemplos aqui no canal, então vai lá maratonar e pode deixar de comentar aí o que você está achando e se você quer mais tutoriais igual a esse, a gente vai estar preparando para vocês, tá bom? Um abraço e se vê na próxima. Tchau, tchau.